Música 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 Chegando no dog Música 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 Esse é o chamado Marvága. Homem! Homem! . 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 Gente é boa. Alguns ficaram pra trás. Tchau, 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 tchau. Você é louco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí é top, hein? E vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá! Tudo louco, os caras! Massa, massa! Óbvio mesmo, hein? O cara deitado lá na frente Que horas? E o louco? É muita gente Ah louco Que rolê top Que a galera Sei lá onde é que tem radar aqui na bagaça É grande a bagaça É grande a bagaça É grande a bagaça Vamos, 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 vamos Vai cata caralho hein Valeu Valeu Seguro Seguro rápido Tô perdido É muita moto, vou tentar ficar um pouco mais pra trás Aê, o ressalto do heart Na garoto Lucas Pra gente fina hein Conhecemos hoje e são parceiros pra caralho O Jorge mandando grau Viva 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 Tô perdido de volta Meu caralho Vai o caminho Tô perdido Tô perdido de volta Tô perdido de volta Tá louco Tô dando maluco É tudo louco Massa, massa Tô perdido de volta Chavando atenção Vou roler Primeira vez minha no rolê do dog Espera gente que a gente volta Vamos ver mais vezes agora Que dá pra dar um grauzinho É muita gente Quero azucrinar também É muita gente Vamos gravar Pára O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL